Mandei um cartãozinho pro meu bem amado Encontrares com a Rosalina Que deixou magoado esse peito meu Dê muita lembrança a esta linda China O gaúcho triste que agora sou eu Ela foi-se embora, ela criou o livramento Longe desses pagos pra outro rincão Me deixou sozinho neste sofrimento Remoendo as mágoas nesta solidão Amo um turno pingo e saio pras campinas Sem destino certo por este estradão Sei que não encontro mais a Rosalina Na bordeira véia pra lá do galpão Vou fazer rodeio triste aborrecido A voz do berrante já silenciou Solução do peito é um triste gemido Desde que ela foi embora e me desprezou Cartãozinho amigo, leve essa tristeza Esse peito triste que hoje imudeceu Foi gaúcho, guapo, tem tantas frutas E até as cantorias para mim morreu